Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar quais as principais tendências de sapato que vão bombar no próximo verão. E eu vou deixar vincado sapatos da Amaro, tá? Que seguem essa tendência, que a maioria dos sapatos custam menos de R$200,00. Tem alguns que custam R$230,00, o máximo uma bota, R$250,00, assim, mas a maioria é menos de R$200,00, tá? Eu amo os sapatos da Amaro, eu acho que eles conseguem balancear bem essa coisa da qualidade e também um preço bacana e seguindo as tendências. Lembrando que com o meu cupom LUISA, vocês têm 20% de desconto pra primeiras compras da Amaro. A primeira tendência é uma tendência que já tá acontecendo faz um tempo, tá? Que surgiu lá com a Bottega Veneta, que é uma marca italiana, né, que bombou aí nos últimos anos. E eles lançaram um tipo de sapato com tiras trançadas. O sapato original, né, era um trançado bem over, bem maxi, até fofinho e maior, mais gordinho, né? Mas, como tudo, as tendências são sempre adaptadas pra se tornarem mais usáveis. Então, isso chegou, isso aconteceu, né? E tem várias opções de sapatos com esse modelo de tiras trançadas. Mas uma versão mais leve, as tranças, elas não são tão gordas, são mais minimum, né? São mais menorzinhas, que eu acho que fica muito mais, muito mais fácil de usar. E o bacana é que a gente tem todos os tipos de sapato com essas tiras, né? Então, tem tanto tamancos, mulis, até mocassim também. E o que eu acho legal é que esse sapato, ele tem um mix, né, essa trança. Ela tem um toque fashionista, né, traz um ar mais trendy, mais fashionista pro seu look. Mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa, assim, super diferentona. Eu acho que até tem um lado mais clássico, sabe? Então, eu acho um tipo de tendência aí bacana pra investir e que também é fácil de usar. A segunda tendência são sapatos com texturas naturais. Então, sapatos com texturas, principalmente de corda, de palha também, vão estar super em alta no verão. Eu acho que esse tipo de sapato tem super a ver com o verão, né? E agora a gente tá vendo uma retomada da valorização de texturas, de trabalho manual. Então, isso tem muito a ver com essa tendência confortamental aí de valorizar uma coisa mais handmade, mais manual. Isso passou pros sapatos também. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso clima, né, com o Brasil. E tem várias opções bem bacanas na Amaro, assim, de sapatos daí, mais pro dia a dia mesmo. Muita mule, né, bem bacana e bem confortável. O próximo sapato é o tamanho. Gente, tem muita gente chamando de mule. Mas, pra mim, na minha concepção, a mule é quando tem um salto, tem um bico fino, né, o sapato. Quando tem duas tirinhas, assim, não tem uma tira atrás, pra mim, é tamanca, gente. E os tamancos estão super, super em alta. Quem acompanha aí as tendências de moda sabe que as tendências do ano 2000, né, do começo ali do ano 2000, são voltando com tudo, tá? Tanto nas roupas, quanto nos sapatos também. E eu fui adolescente no início dos anos 2000 e eu usei muito, muito o tamanco. Eu amava. E confesso que eu fiquei feliz com o retorno, viu, gente? E a gente tá até vendo um tipo de tamanco que tem, que é assim no dedo, sabe? Eu vou colocar uma foto aqui. Que pega assim no dedo, que é bem essa vibe, anos 2000, começo dos anos 2000. Por muito tempo ele foi considerado brega, mas ele voltou. Como tudo não é moda, gente, as coisas vão e voltam. Voltou com tudo e tá super em alta. Mas, pra quem não quer apostar nesse tipo, também tem vários outros tamancos muito mais usáveis. E eu acho, assim, uma coisa muito, muito fácil de usar. Vai com tudo, dá aquela alongada. Quando o sapato não tem tira no tornozelo, ele dá, ajuda, né, a dar uma alongada. É fácil de tirar, de colocar. Eu acho perfeito pro verão. E tem, assim, de várias cores, vários modelos também. Agora, uma tendência polêmica, gente. Clogs. Outra moda aí dos anos 70, depois dos anos 2000, né, e agora em 2020. As clogs. Que é um sapato bem pesado, assim, com solado de madeira. Uma mistura de madeira e couro. Voltou com tudo, tá? Eu fiz outro vídeo falando de tendências que eu não ia usar. Eu falei que eu não vou usar clogs. Mas, gente, eu tô até vendo uns meus clogs bonitinhos que eu tô gostando, viu? Eu gostei dessa opção da Baro, que é uma clog. Tem o estilo da clog, o solado, né, as tiras e tal. Mas ela não é fechada na frente, é tipo uma sandalinha. Eu achei que você entra na tendência, mas de uma maneira mais usável, assim. Eu gostei, tô pensando em apostar. Outra grande tendência são os solados mais pesados, solados tratorados. Então, a gente pode ver desde mocassins, né, muitos, muitos mocassins com esse solado mais pesado, mais tratorado. Até Mary Jane, que eu acho que fica uma mistura bem legal. Mary Jane é o modelo mais bonequinha, né, daí a mistura desse modelo mais bonequinha com o solado pesado, tratorado. Eu acho que fica super interessante, super fashion. Até, obviamente, as botas com o solado tratorado, né, os cuturnos também, que eu acho que fica super bacana. A minha dica é misturar sapatos com esse solado, que são sapatos mais pesados, com peças um pouco mais leves, talvez. Eu acho que fica super bacana você misturar estilos. Então, usar um vestidinho, assim, mais romântico, com uma bota, com o Mary Jane, com o mocassin desse solado tratorado mais pesadão, eu acho que fica super bacana. Outra tendência que foi muito usada por mim, lá no começo dos anos 2000, é a tendência das platforms, que são solados, plataformas, mas são plataformas mais retas. Em vez daquela Ana Bela, são plataformas mais retas, tá? Então, tem de vários modelos, várias cores também. Eu acho que é uma tendência bacana, gente, porque é confortável. Então, principalmente pra quem é baixinha, que quer manter o conforto, mas quer ganhar uns centímetros a mais, a platform é, assim, perfeita, gente. Eu amo, eu já quero apostar também. Agora, vamos falar de saltos, né, gente? É, eu sinto que nessa temporada, nas últimas temporadas, na verdade, é, os saltos muito altos, eles não estão tão em alta, tá? Eu acho que a moda tá indo pra um lugar de mais conforto e tal. Então, os saltos, eles estão um pouco mais baixos, tá? É, sem muita plataforma, só essa platform mesmo, né, plataforma completa, mas sapato, tipo, uma plataformona, não tô vendo muito, tá? Mas, quando eu tô vendo os saltos, eu tô vendo os saltos UAU! Então, essa é uma tendência, os saltos UAU! Então, chega naquele saltinho normal, tal, agulha, fininho, até quadrado, tal, os saltos, gente, estão totalmente diferentões. Então, desde saltos com formas geométricas, saltos coloridos, saltos com bola, tô vendo muita brincadeira de bola, assim, no salto, sabe? Eu acho isso super legal, porque eu adoro peças com uma interessância, assim, sem ser uma coisa muito over. Então, eu acho esse tipo de sapato muito bacana, porque você olha de frente, é um sapato, né, uma sandália, normalmente, super bonita, mais normal, assim, bem usável. E daí, quando você olha atrás ou de lado, você tem essa surpresa, que é um salto diferentão. Então, eu acho que é uma maneira de deixar o look mais interessante, mas de uma forma mais fácil de usar, de combinar, sabe? Eu gosto bastante. E pra finalizar, vamos falar de uma tendência meio polêmica, que é o vinil. Eu sinto que, assim, a cada, sei lá, a cada cinco anos, essa coisa, eles tentam emplacar essa moda dos sapatos de vinil. Mas eu tô vendo muito, 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 inclusive em marcas internacionais, assim, muitos sapatos de vinil, né, de, enfim, de plástico mesmo, aquela vibe do pé, amostra. Eu acho que é uma tendência dessas, todas que eu falei, eu acho que a tendência é que tem que ter um pouco mais de cuidado, porque eu acho que, dependendo do look, não fica elegante. Como eu gosto de um estilo mais elegante, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Eu gosto de usar mais com alfaiataria, com peças mais chiques mesmo, pra fazer esse balanço, sabe? Eu acho que é um pouco desconfortável, mas pra quem gosta, saibam que tá na moda. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô pretendendo fazer vários vídeos com tendências, tá? Então me digam se vocês quiserem ir no próximo, tendência de vestido, de blusa, de calça, de jeans, de cores, o que vocês querem pra eu preparar pra vocês, tá bom? Vou deixar todos os links dos sapatos da Amaro aqui pra vocês. E lembrando que o meu código LUISA, vocês têm 20% de desconto nas primeiras compras da Amaro. Um beijo! Tchau!